O que é a poluição sonora? Aqui, maioritariamente, houve uma grande redução da poluição sonora. A quantidade de barcos que existiam na água também diminuiu muito a partir do ano passado, a partir de toda a situação do Covid. Tudo isso vai ajudar a que os golfinhos estivessem por aqui presentes. É absolutamente fabuloso. Não tenho palavras, porque sei que são animais selvagens. Muito provavelmente não os iríamos ver, porque eles não estão a dar um espetáculo, não é um gol marino. Mas achei absolutamente fabuloso. Uma experiência fabulosa que eu não me importaria mesmo de voltar a repetir. Portanto, na cidade de Lisboa, que já é uma cidade de uma beleza incrível, o rio Tejo ter agora, ser premiado com esta visita dos golfinhos, de facto, foi maravilhoso para todos nós. E acreditamos que é uma forma de continuar a ajudar a sensibilizar através das emoções. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí